Pessoal, a Kuzama está em uma acumulação triangular que pode ser uma onda 4 ou uma onda 2. O fato é que a gente está em uma onda corretiva e vai ser sucedida por uma onda impulsiva. Se isso aqui foi uma onda 1, isso aqui uma onda 2, isso aqui uma onda 3 que levou para a máxima em 49.49 no dia 19 de fevereiro, isso aqui uma onda 4, vem uma onda 5. Ou, na outra hipótese, isso aqui foi uma grande onda 1, isso aqui está parecendo uma onda 2 lateralizada e vem uma onda 3. Não importa se isso aqui é uma onda 4 ou uma onda 2 ou eventualmente até uma bandeira dentro de um mastro bandeira, o que eu acho que não é porque o mastro estaria meio descaracterizado porque teve uma grande corretiva aqui. Então, para mim, isso aqui é uma onda 1, 2, 3, uma onda 4 lateralizada. Isso aqui vai se desdobrar numa onda 5 que vai levar a Kuzama para essa acumulação aqui no patamar de 60 dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura, indicando que os compradores estão no controle da Kuzama. Em que pese a violência dessa corretiva, a gente está transitando por cima desse setor espesso aqui, o que impõe essa repulsa magnética. Então, vai depender também da movimentação da própria Bitcoin, que está aprisionada numa grande cunha triangular. E é bem provável que a gente se desdobre para buscar 60 dólares, se a Bitcoin também promover a sua explosão ascendente. Daqui a pouco eu volto com o Polkadot, que também corrigiu bastante. Agora está a 6.29 e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.